Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast de filosofia pop. Este é o nosso episódio nº 117, uma continuação de nossa conversa com o professor Hans Ulrich Gumbrich. No episódio anterior, gravado no dia 30 de dezembro de 2020, falávamos sobre o Vale do Silício, tendo como morte o livro de Gumbrich, O Espírito do Mundo no Vale do Silício, Viver e Pensar o Futuro, que ainda não tem tradução para o português. A conversa de hoje foi gravada no dia 31 de dezembro, com um diálogo mais aberto em que Gumbrich fala sobre as humanidades, o ambiente universitário brasileiro e norte-americano, da admiração que sente pelo trabalho de Luiz Costa Lima, e depois das indicações, comenta um pouco sobre os trabalhos que projeta, sobre a fenomenologia da voz e o que está escrevendo agora, uma narrativa histórica sobre a concentração cultural e criativa em algumas pequenas cidades provincianas. Vamos então para a nossa conversa com o professor Gumbrich sobre humanidades. Antes da pauta principal, a atriz Maria Elisa interpreta um trecho do livro O Espírito do Mundo no Vale do Silício, Viver e Pensar o Futuro, do professor Gumbrich. Talvez nosso atual mal-estar, tão familiar que mal o percebemos e ao mesmo tempo paradoxal, coincida com um prognóstico do filósofo russo-francês Alexandre Kojev, que data dos anos 30 do século passado. Ele escreveu, se todos os objetivos e desejos de uma existência sem alienação e exploração fossem satisfeitos, então, de acordo com o pensamento hegeliano, a história teria chegado ao fim. Nós, humanos, poderíamos nos permitir voltar a um estado de bem-estar animal. Em algumas sociedades, podemos ter chegado ao fim dessa jornada, pelo menos em termos de eliminar abusos e atender as necessidades que acompanharam a humanidade por séculos. Por que, então, é tão difícil reagir com a satisfação? Por que nos limitamos a protestar contra a ordem estabelecida, incapazes de imaginar outra, talvez até melhor? Por que nossa imaginação estagna quando se trata de criar visões e utopias de um mundo ainda melhor? Essas perguntas levantam duas respostas que tendem a se complementar. Primeiro, as utopias são um gênero cuja reputação proverbial sempre se baseou em imaginar a ausência daquilo que, em cada sociedade de maneira específica, complicava a vida. Assim, por exemplo, nos escritos de Karl Marx, a ideia de pôr um fim à exploração, descrita em tons drásticos, leva à ideia de uma sociedade sem classes, que, como tal, é vaga e, além disso, quase nunca é ilustrada com ideias concretas. A sociedade do futuro deveria ser mais simples, com estruturas compreensíveis para cada indivíduo e cada grupo, para que eles tivessem a liberdade de decidir sobre suas próprias vidas e suas próprias estruturas. No trabalho de Marx, apenas aparecem indícios bastante indecisos de um futuro possível baseado na coexistência do amor livre. Cem anos depois, Herbert Marcuse tentou defini-lo com o conceito freudiano do princípio do prazer, para elevá-lo à esfera filosófica. Então, será a única perspectiva que nos resta é esta reivindicação de incluir todas as pessoas em nosso modo de vida de classe média? Apesar de não queremos imaginar um mundo diferente do nosso, ou, melhor ainda, o anseio por uma existência em intensidade tem atualmente mais força do que nunca. Entretanto, a percepção de intensidade é difícil de entender em termos comuns. A intensidade não tem nada a ver com imagens tradicionais do paraíso, da terra de jaulja ou de passagens alegres e bucólicas. Intensidade é o aumento existencial de momentos e situações que nos são familiares, tanto agradáveis quanto desagradáveis. Ocorre especificamente onde experiências ou ações devem ser bem-sucedidas, porque também há possibilidade de fracasso. A recomendação no stress, repetida mil vezes ao dia, mostra apenas que nos proibimos precisamente esta possibilidade de intensidade em um ambiente social de possibilidades ilimitadas de ação, em troca de garantir a nós mesmos uma vida segura. Enquanto isso, os anseios insatisfeitos atraem uma indústria de experiências momentâneas, que podemos identificar como o equivalente funcional de nosso tempo às utopias clássicas generalizadas. Esportes radicais, como por exemplo, descer declives íngremes ou correr maratona sem fim, embora sempre equipados com dispositivos de alta tecnologia para evitar que a intensidade se transforme em situações de risco de vida. Obviamente, essas propostas são dirigidas a indivíduos. Não podem aliviar o mal-estar social paralisante. Talvez, o desejo de alcançar o impossível, por exemplo, a inclusão daqueles milhões de migrantes que se dirigem para a Europa, seja um passo pré-consciente para recuperar a atitude de intensidade coletiva com uma possibilidade de fracasso. O risco associado a este despertar é alto, é difícil de controlar. Nossa conversa hoje começa um pouco truncada, já de uma resposta, um comentário que o professor Gumbust fez sobre o lugar das humanidades nas universidades e na vida em geral. Isso porque eu havia comentado que trabalha dentro do curso de humanidades na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, um projeto institucional novo que tem como objetivo a integração entre o Brasil e a África. Historicamente falando, a relação institucional entre universidade e coisa que a gente chama de ciências humanas é relativamente recente, dos deus últimos séculos. Começam no século 19, na Alemanha. A primeira cadeira de literatura no mundo foi em 1813, a Marburgo. Então foi de germanística, romantismo. Eu tenho a impressão hoje em dia que seria interessante com aquele projeto da universidade com vagas africanas que talvez, segundo o desenvolvimento da universidade, como a instituição de hoje. Hoje em dia a universidade se compreende como uma instituição de transmissão de competência profissional. Se você é um médico, engenheiro, é tudo bem, tudo bem, é necessário, é bom. E eu acho que tem uma dimensão bastante estendida, sustituível, hoje em dia, de comunicação eletrônica. Aquele saber, transmissão de saber funciona eletrônicamente completamente. Agora eu diria que transmissão de saber nas ciências humanas é uma coisa completamente secundária. Você tem que saber coisas, mas há coisas... O que é interessante, o que é a função das ciências humanas, só vai começando se você já sabe. Você já sabe como é essa discussão. E nesse sentido, eu acho que uma discussão não se pode substituir, não no mesmo grau, eletrônicamente, como, por exemplo, transmissão de um saber médico, saber engenheiro. Mas a conclusão, para mim, seria que talvez, nesse momento, o que a gente se refere, como ciências humanas, está saindo da instituição da universidade. Eu acho, por exemplo, que, como você sabe, eu escrevo bastante, sobretudo na Europa, para diários de alta qualidade, faço coisas na televisão. Então, eu acho que, muitas vezes, as reações que tenho fora da academia, fora do mundo acadêmico, né, das coisas que estou fazendo são mais interessantes que... Não, não, eu não tenho uma concepção como eu estou fazendo a minha pesquisa, nem sei muito bem se a gente está fazendo pesquisa na ciência humana. A gente está pensando, a gente está fazendo uma coisa de contemplação, mas pesquisa, pesquisa, segundo pesquisa das ciências naturais, não. Eu não estou fazendo experimentos no laboratório, não. Mas, em todo caso, eu não acho que, quando estou fazendo alguma coisa fora da universidade, como isso é uma transmissão dos meus resultados de pesquisa para um público mais caro. Ao contrário, estou pensando que aquele espaço diferente, uma herência do espaço público criado no século XVIII, talvez seja, hoje de novo, o meu lugar. O lugar da filosofia, o lugar, o lugar da filosofia, onde acontece a filosofia, mais que nos departamentos de universidade. É interessante porque, se você fala da filosofia na universidade, filosofia na universidade, no 99% dos casos é a história da filosofia, que não é a filosofia, né? Fazer a filosofia, no sentido que falei ontem, pensamento com risco, se faz muito, bem pouco na universidade. E, no caso brasileiro, a gente tem uma situação bem complicada, porque aquelas pessoas que fazem realmente, elas estão relegadas, assim, elas não encontram ambiente de debate. Não, 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 estão relegados e, bom, olha, você queria falar da minha relação com o Brasil e Costa Lima. Estou pensando em Costa Lima neste momento. É, eu vi o livro que o senhor fez e já vi o texto do senhor falando sobre ele e eu penso nele como um dos autores que seria reconhecido como um filósofo em todos os lugares, mas aqui no Brasil ele não é reconhecido. Mas aqui no Brasil não se reconhece nem Newton da Costa, que inventou a lógica para consistente, que é o quarto matemático mais citado do mundo, é brasileiro. Ele não é conhecido no Brasil. Tem vários exemplos de pessoas que lá fora, nos Estados Unidos, debatem como filósofos, mas aqui no Brasil não são reconhecidos nesse campo. Por exemplo, o Ismael Xavier, que trabalha com cinema na USP, ele teve que fazer todo o trabalho de filosófico para trabalhar nessa área, para desenvolver nessa área, mas a filosofia brasileira não tem dado conta desse diálogo. Olha, agora Costa Lima é um caso super interessante nesse sentido. O Costa Lima, eu acho que na minha geração, o Costa Lima tem mais ou menos 10 anos mais velho que eu, mas o Costa Lima, sem dúvida nenhuma, para mim, é um dos, não sei, 3, 5 grandes teóricos da literatura da minha geração. Ou mais, ou menos, o mais grande. Então, é um caso interessante, você talvez conheça o nome daquele grande teórico da literatura, o Wolfgang Isen, que é o que ele escreveu, The Act of Reading, o acto de leitura. Eu acho que, talvez, o teórico da literatura foi o mais grande. É uma geração anterior. Ele achava que a única pessoa no mundo que realmente estava a seu nível, falando de teoria literária, era Costa Lima. Eu, completamente, fiquei orgulhoso porque eu fiz o contato entre eles. Ela achava que... E houve um momento quando, sob a influência do Isa, Costa Lima se traduzia, a trilogia dele, sobre imaginação, se traduzia na Zuerkamp, na Alemanha. Zuerkamp é a editora mais grande da Alemanha, sem dúvida nenhuma. Então, Costa Lima teve um momento de brilhar internacionalmente. Tinha aquela qualidade, mas ela teve vários convites de ser professor fora do Brasil. Teve um convite de ser professor na universidade, qual foi? Livre de Berlim. Teve outro convite da universidade de Montreal. O Canadá, academicamente, não é tão interessante, mas teve um convite da universidade de Minnesota, que naquele momento foi muito bom. Mas, interessantemente e patrioticamente, Costa Lima sempre achava que... Não só era uma coisa... Ele se movia... Ah, é de Stanford. Stanford também. Quando eu cheguei em Stanford, em 89, o departamento de espanhol e português de Stanford quase já tinha decidido de fazer um convite à Costa Lima. Convite para sempre. Então, é uma história bacana, bacana, mas triste. Então, ele não estava convencido. Então, Stanford decidiu de o convidar para um trimestre, para ele conhecer o mundo, o contexto californiano e tal. Então, o meio primeiro trimestre, como professor de Stanford, coincidia com aquele trimestre experimental do meu amigo Luiz. E Luiz teve um comportamento provocativo. Como dizia, não, eu não quero estar aqui. Estava completamente... O Stanford acabou não fazendo o convite à Costa Lima. Mas Costa Lima tinha trabalhado durante um trimestre inteiro para não ter o convite. Compreende? Freudianamente estou falando. Mas foi um comportamento completamente... Então, houve lá, sendo completamente capaz de trabalhar fora do Brasil. O seu inglês é bastante bom. Ele não fala alemão, mas ele, como latinista, ele traduz o alemão maravilhosamente bem. O francês... Língua não é um problema. Ele é um tipo cosmopolitano. Mas eu não sei se foi uma coisa de patriótica, mas... Ele se tem reduzido ao Brasil, o qual dizia que existe um círculo ao redor de ele, existia na PUC. O seu amigo já, infelizmente, morto, que eu adorei, o Ricardo Benzaquen, por exemplo. Marcelo Jasmim, que é de Ciências Políticas. Então, um pequeno grupo ao redor de ele que sabe, que realmente aprecia o pensamento de ele. Ou que, por exemplo, agora a gente tem aqui um jovem doutorando germanista de São Paulo, em Stanford. Ele adora Costa Lima, ele conhece a obra dele. Mas são poucas pessoas. São poucas pessoas quando... E eu diria, hoje em dia, talvez seja uma coisa agressiva demais para você, mas hoje em dia, a Universidade Brasileira, que boa! O sistema das universidades federais, internacionalmente, é um bom sistema. Eu diria, não criticamente, eu diria um nível muito comparável com a Alemanha. O Brasil não tem nenhuma universidade ponta internacionalmente, mas uma universidade federal, uma UFI média no Brasil é muito boa. Você vai lá, a maioria das pessoas são competentes, e você sempre encontra alguns supercompetentes. É a mesma coisa na Alemanha. A Alemanha não tem nenhuma universidade nos 50 primeiros do mundo, mas a Alemanha tampouco não tem nenhuma no último do mundo. A mesma coisa no Brasil. Mas, hoje em dia, eu acho que as ciências humanas são incrivelmente politicamente corretas. É a institucionalização da lembrança do Lula e de este social-democratismo brasileiro, que é uma coisa positiva do Brasil. Mas, como se esta agenda intelectual fosse a única no mundo, que se você não está daquela esquerda relativa, se você tem um pensamento com risco, dizendo que completamente... Eu me estou percebendo, quase experimentalmente. E, então, o Costa Lima, interessantemente, comparte completamente esta agenda política. Mas, ela é o Costa Lima mais... Sou a mais lurista do mundo. Mas, para a sua vida intelectual, tanto faz. Não tem nenhuma relação com isto. Ela é... Quando a gente está falando, fala muito disto, fala da lembrança, É claro que foi um grave aumento na história do Brasil, sem dúvida nenhuma. Só que, para fazer a filosofia, para fazer o Costa Lima, faz muito, muito mais que eu. Teoria literária, tanto faz. Não tem nenhuma relação. Mas, neste lugar, não houve um... Não houve lugar, não houve espaço para ele. É a mesma coisa que você está falando, que ele é matemático. O Flusser, quando ele esteve no Brasil, chegou um momento que ele tinha um projeto brasileiro e, de repente, ele desistiu, porque ele percebeu que era fácil chegar no topo, mas não tinha com quem dialogar. E... E aí, ele foi para a Europa, mas é bem curioso a descrição que faziam dele. Os colegas dele da USP falavam que ele de brava, de brava e não chutava para o gol. Que ele fazia ensaios sobre temas diversos, mas não trabalhava com um autor específico. Era isso que o pessoal chamava de filosofia aqui no Brasil. Nada criativo. É... Talvez, né, que mais isso seja uma questão que ninguém vai saber nunca, mas... O sistema, entre aspas, universitário e os Estados Unidos é bem diferente. Em primeiro lugar, não há sistema. Porque as universidades privadas estão fazendo... As 25 melhores universidades dos Estados Unidos são todas privadas hoje em dia. Isso mudou muito. Mas, por exemplo, Berkeley. o nosso vizinho, que é muito bom, né? Mas, Berkeley, ou ele é 30, 28, uma coisa assim, muito bom, mas não de ponta já. Então, aquelas universidades privadas, em vez de se adaptar a um padrão de universidade, o que estão fazendo, estão intentando de desenvolver a sua identidade própria. Stanford, hoje em dia, se fala normalmente, mundialmente, que as duas melhores empresas do mundo são Harvard e Stanford. Stanford chegou lá precisamente não copiando Harvard. Não copiando Harvard. Um exemplo que não tem nada a ver com coisa acadêmica. Você provavelmente não sabe que se Stanford fosse um país, nos Jogos Olímpicos do Brasil, Stanford teria acabado décimo. São 6 mil alunos. Stanford ganhou, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, 35 medalhas. Um mais que a Ucrânia. Incrível! 6 mil pessoas. Harvard nenhuma. Harvard nunca ganhou. Não, nos Jogos Olímpicos de 1996, Harvard ganhou uma miliardia de prata. mas aquela coisa de querer ser o nosso time de futebol americano fantástico, realmente muito forte. Uma graduação de 100%. Todos os jogadores têm uma UBA de Stanford. Coisa incrível, mas quer dizer que, para mim, muito importante, porque eu sou super torcedor, estou louco com esportes. mas uma coisa completamente de Stanford. Não dizer que isto é melhor, mas uma coisa que só nós fazemos. E eu acho que aquela quase loucura, de novo com risco, de desenvolver uma intelectualidade, um espaço intelectual individual, individual como instituição, precisamente é o que falta. O que falta para um fluxo, o que falta para um costalino. Tem um caso curioso do Brasil do Bento Prado Jr., que fez uma tese sobre Bergson na década de 60. E um professor, o Robert Schwarz, falou que você tem que corrigir bem essa tese antes de publicar. E o Bento Prado ficou tímido, demorou 30 anos para publicar a tese dele. E a tese dele é antecipável, estava à frente do Deleuze, estava muito à frente do Deleuze. E hoje é reconhecida. E você vê, essa timidez do pensamento é um sintoma muito curioso e é cultivado. Mas eu queria comentar só uma coisa assim, eu fui aluno do Tuggenrat, o Ernesto Tuggenrat, e ele disse que no Brasil ele encontrou um quadro parecido com a Alemanha. Ele falou assim, interessante, eu concordo perfeitamente. Os países são mais diferentes que os dois países do mundo, mas o sistema universitário é muita semelhança. Mas ele tem uma crítica bem forte também, que ele fala o seguinte, que no final da palestra dele, alguém levanta a mão e faz o resumo da palestra e acha que isso é suficiente. Enquanto nos Estados Unidos ele é confrontado, as pessoas estão confrontando ele. e ele colocou essa grande diferença, colocando os Estados Unidos na frente, tanto da Alemanha quanto do Brasil por conta disso, de você ter confronto e as pessoas pegaram os pontos frágeis da sua fala para debater. E ele não encontrou isso, ele não encontrou, viu que o Brasil estava próximo, mas faltava esse elemento do confronto. A mesma coisa que, primeiro, com Costas e a Lívia tem aquela relação, a gente está conhecendo desde o 72. Ele teve uma bolsa Humboldt para estar na Alemanha para a adquisição da então muito popular estética da recepção. E o meu orientador, cujo nome não uso por razões históricas, é realmente uma danátil memória, ele dizia que vai chegar o meu tradutor brasileiro. você vai à estação para o encontrar. Então, eu vou lá à estação e eu não já não falava português, a gente falava em espanhol e eu falava o meu chefão, dizia que ele não tinha inteligência, gostaria, sabia imediatamente que não era por falta de tempo, que era uma hierarquia alemã, que não está lá o assistente que é suficiente para pegar na estação o seu tradutor. Mas, desde o primeiro jantar, a gente estava jantando na cidade de Constance Monsima Pequena, a gente teve uma relação imediata, produtiva, e queria dizer que nas milhões de discussões que a gente tem tido, nos milhas de palestras dele que eu já ouvi, ele já ouvi, nunca foi o resumo. a cabo e a Costa Lima sempre tem uma reação crítica produtiva, muito precisa. O seu estilo intelectual tem uma precisão matemática. Sabe que ele queria ser matemático de jovem? Era a ambição dele ser matemático. Eu nunca tive aquela ambição, mas ele queria ser matemático e às vezes abrindo alternativas, dizendo aquele ponto onde você chega certo está muito bom, mas eu diria nessa direcção diferente. Sempre é assim. E nesse sentido, ele é muito pouco brasileiro. Muito pouco. É, e deve causar problemas. Você imagina uma coisa de Trugentad, como é que você estudou no BNB ali? Não, ele deu aula em Goiânia, ele deu aula na capital do meu estado. Ele depois que parece que se aposentou na Alemanha, ele veio para os países, ele está fazendo como professor visitante, tem visitado várias universidades brasileiras, do Chile. O Chile sabia, na Chile foi na idade de Chile, na universidade de Chile. Mas tem uma coisa muito interessante que ele não sabia muito bem português, ele sabia espanhol e ele estava dando aula sobre a metafísica de Aristóteles. E ele tentando explicar as formas usando os azulejos da sala. E o professor, tinha um professor para traduzi-lo, e um aluno fez uma pergunta e o professor resolveu não traduzir. Falou que a pergunta era idiota. O Tuguerrata entendeu, expulsou o professor da sala. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Falou assim, você que não sabe... Nunca tinha conhecido pessoalmente, a Tuguerrata poderia, mas a gente nunca... Foi nos Estados Unidos em 89, mas eu achei que era um dos poucos filósofos na Alemanha que realmente faziam filosofia própria. Também fazia história e filosofia, mas ele tem uma parte da obra de ele que é filosofia. Sim. Quando o outro, não sei se conhece a obra da Tuguerrata, Dieter Henrich, H-E-N, não. Mas que foi um cara que é de uma grande promessa, um aluno do Gadamer, mas o Henning é muito estranho porque ele nunca chegou lá. Todo mundo estava esperando que ele vai escrever já um livro da sua filosofia, mas no final publicou muito importante dois volumes sobre o que ele chama História Formativa do Idealismo Alemão. muito bom. A melhor História do Idealismo Alemão, que é muita coisa, mas, de novo, História e Filosofia muito competente, mas não filosofia. Olha, quer saber dos meus livros preferidos? Ah, não. Eu queria indicações. A gente sempre no final pede indicações de livros, de filmes, de música, o que o senhor quiser indicar para os ouvintes. É isso. Olha, eu vou fazer uma coisa completamente histórica, porque eu, mas é um ano de você, neste ano, você não vai olhando filmes recentes. A minha mulher e eu vamos para tanto cinema, mas, em todo caso, eu, tanto na literatura como no filme, como excepção sendo pintura, eu não estou muito no presente, à exceção da pintura que a minha mulher é pintora. E, neste sentido, a gente está, eu estou naquele mundo, quer dizer que eu sei mais ou menos o que está acontecendo em pintura. Mas, olha, te vou dizer vários livros, filmes que eu estou recomendando, mas que são completamente antigos. um filme que eu gosto tanto que tenho que ver cada ano inteiramente a trilogia entre Natal e Ano Novo e já fez ontem, num dia, é The Godfather, o Padrinho. Absolutamente preciso de aquele filme e preciso a trilogia, porque é quase uma obrigação de dizer, ah, a terceira parte não é tão boa, eu acho que a terceira parte é fantasticamente boa. A New York Times uma vez escreveu, arguably, possivelmente, a obra de arte mais grande americana do século XX. Estou completamente, concordo completamente. Acho o Godfather, o Padrinho como uma trilogia. Que é a épica dos Estados Unidos, que é a épica dos Estados Unidos, porque é importante saber que baseando-se na exclusão dos americanos nativos. Qualquer americano é imigrante, todos somos imigrantes. E o Estado sempre está fraco. O Estado americano desde a Revolução tem sido um Estado, em todo caso, tem Marlon Brando, tem tudo o que. A primeira coisa, aquela trilogia. Agora, interessantemente, se você me pergunta que literatura, e lá a gente teve um reencontro este ano. Para mim, o texto mais grande escrito na língua alemã do século XX é o Homem Sem Qualidades, do músico. E eu leio, sou um leitor muito, muito devagar, muito, muito lento, mas este ano já leio inteiramente, as 1.600 páginas, por quatro vezes na minha vida. um pouco também lá há uma semelhança, porque, claro, que normalmente se chama de romance, mas não romance, uma épica. É a épica de Viena, a épica daquela capital da Europa central, do sudoeste, do sudeste. Naquele momento, antes da transição, todo no último ano, no ano, 1913, com uma complexidade épica, filosófica, completamente incrível. E eu acho, ao contrário de Ulysses, é a liga, como se fala, a liga, a resposta de língua alemã, o ator foi austríaco, ao Ulysses, ao Richard de Tom Ferdoux. A diferença sendo, incrivelmente, que, eu adoro Ulysses, mas Ulysses é de leitura difícil, ao Richard de Tom Ferdoux é de leitura difícil, não? É o grande sertão, que seria outra, mas, eu não devo fazer para brasileiros de grande sertão, uma recomendação um pouco ortológica, mas, eu acho que sou dos poucos, dos poucos, não falantes nativos portugueses que têm lido cada palavra de grande sertão português. em todo caso, volto a uma sem qualidade, porque, eu não conheço outro livro de uma qualidade tanto literária e filosófica comparável de uma acessibilidade tão grande. É de leitura fácil, é muito grande, são muitas páginas, mas, sintaticamente, no jeito estilístico de ela, não tem complicação. Terceira coisa, música, olha que, na música, eu tenho um gosto muito pouco desenvolvido, eu nunca toquei instrumento, uma vez na minha família, com os meus quatro filhos, a gente se perguntou se se podia viver sem música, até o meu filho grande, que é um ex-piloto militar, dizia, não, ele não podia imaginar vida sem música, até o ponto, ele admitia, de quando ele, depois de despegar com o seu avião, ele estava nas forças aéreas alemãs, no Eurofighter, depois de despegar, desconecta com a torre para ouvir música, que era completamente proibido, mas, então, o ritmo da sua vida, mas ele precisa música, eu não tenho isto, mas, existe um nível de qualidade médio, mediano, muito popular, existem canções, sempre música vocal, que são existencialmente importantes para mim, é muito difícil me imaginar na minha vida sem aquelas canções, o que mais, estou falando disto num capítulo do livro Estímulo, é Me and Bobby McGee, na versão de Janis Joplin, uma cantora de rock americana dos anos 60, 70, e diria, hoje em dia, que devo dizer que uma semelhança para mim, de novo, muito importante, é a Dele, por exemplo, a voz de ela, Someone Like You, é difícil me imaginar a minha vida sem aquela música, até um momento de crise que teve nove anos atrás, me conto que cada manhã comecei o dia com a voz de Dele, e o meu próximo livro sério vai ser um livro sobre a fenomenologia da voz, então, além disto, Mozart, música não vocal, acho completamente incrível, mas, de novo, estou dizendo de filme, estou dizendo de literatura, são propostas não muito sofisticadas, não muito surpreendentes, mas baseadas numa competência, quando na música eu não tenho muita competência, mas tenho várias canções, mas Carlos Carden, como o tango, por exemplo, é difícil me imaginar ao menos uma certa fase na minha vida sem a voz do Carlos Carden. Eu vou pedir uma coisinha para o senhor, que o senhor comentou que o seu próximo livro é sobre a fenomenologia da voz, e o podcast ele é só a voz, só a presença da voz no ouvido das pessoas, e eu acho isso muito interessante para a filosofia, muito mais do que a imagem, porque você tem uma presença material, física, com a voz, se comentasse alguma coisa sobre o que que o senhor vai pesquisar sobre a voz, essa relação da presença, dessa produção também de uma presença física que a voz traz? Absolutamente, olha, eu basicamente, subjetivamente, ingenuamente, eu tenho a intenção de não ter uma relação dedutiva nos meus trabalhos, que escreveu em 2004, escreveu Produção de Presença, desde então, estão desenvolvendo, estão desplegando toda a potência, e cada vez que tem um novo livro, ah, claro, de novo, tem aquele capítulo, estou odiando isso, mas, em realidade, é assim, em realidade, é assim, mas, primariamente, eu tive um desejo quase sexual, quase erótico, de escrever sobre a voz, ah, claro, claro, que a voz tem que ver com presença, tem muito ver com presença, mas, nesse sentido, eu falava, agora, metodomicamente, de uma relação erótica sexual, mas, é verdade, que é uma coisa, mas a voz está eripiar, eripiar fisicamente, a margem dela, a memória, que ela não me interessa absolutamente nada eroticamente, quando eu vejo a Yambulian, aquela voz, fantástica, então, a fenomenologia da voz, seria, precisamente, o Roland Barthes fala disto, ele fala do grande Lavoie, o grande Lavoie, completamente descontando, a função importante da voz, de transmissão de conteúdos, claro, que não tem nada em contra, o que a gente está fazendo neste momento, mas, o grande Lavoie não tem nada a ver com isto, e, por exemplo, como a gente tem falado já, não é uma presença, presença relativa que a gente tem, mas, claramente, a relação que a gente tem, você e eu, agora, neste momento, a minha vontade de conhecer pessoalmente, de beber qualquer coisa, eu gosto muito da cachaça, não caipirinha, mais cachaça, cachaça mineira, beber uma cachaça juntos, duas, que isto não teria vindo como uma conversa, uma troca por e-mail, poderia ser mais precisa, você poderia ter mais material para uma publicação de uma entrevista, mas a gente tem um espaço entre os dois, uma relação, Hannah Arendt fala de aquela relação, mas não são grandes torcidas da Hannah Arendt, mas é interessante que existe uma relação quase material, ela não reconhece quase material, que se baseia na materialidade das vozes, o dueto que a gente está fazendo quando você fala, quando eu falo, os dois, duas vozes, elas estão bem masculinas, então, se for com uma voz feminina, seria diferente, uma voz masculina diferente, seria uma relação, uma relação bem diferente, quando eu estava falando, antes de eu falar com você, com os meus netos na Alemanha, com uma relação diferente, é aquela dimensão, eu acho uma dimensão que, cuja função não se consegue redimir hermenoticamente, que não tem que ver com o conteúdo, não tem que ver com o conteúdo, a minha hipótese, você não me estava perguntando, mas o livro vai naquela relação, é uma intuição do Nietzsche, que o Nietzsche fala no momento que ele acha que, no momento do desenvolvimento humano, da vinhada, ou qualquer coisa, podia existir uma fase onde as emoções positivas e negativas estavam sem ficar diferenciadas, e isso é interessante porque, empiricamente, sabe, empiricamente, você não pode distinguir entre uma reação positiva e negativa no seu cérebro, cerebralmente, exatamente a mesma relação, fisiologicamente, exatamente a mesma relação, e, às vezes, estou pensando que a voz, não é sobretudo a música vocal, mas a voz, estabelece uma relação onde as coisas positivas, as reações positivas e negativas não estão separadas. A prova sendo que todas as canções que a gente gosta são o que chama, em inglês, bittersweet, felicidade tem fim e tristeza não, por exemplo. ou aquela canção que fala o Bobby McKee, ou Someone Like You, Someone Like You, porque é a canção mais popular dele, que é muito estranha, porque é quase trágica, e as diferenciadas não são tão populares, porque acho que, precisamente, existe uma relação entre a voz e aquele, não, não quer dizer que te leva atrás, mas atinge o nível existencial, acho quase, entre muitas aspas, muito arqueológico, não te deveria contar o meu novo livro, mas, foi naquela relação, mas, nesse momento, isso seria bom para a entrevista, que estou fazendo, nesse momento, estou escrevendo um livro sobre, sobre província, o que é a província, uma coisa bem histórica, vai ser um livro breve, de, 150 páginas, mas, acho fascinante, porque, porque, eu não, não me considero homem da metrópole, adoro estar no Rio de Janeiro para duas semanas, para um mês, mas, mas, sempre tenho vivido nas, pequenas, pequenas universitárias, na Alemanha, em Stanford, em Palo Alto, tem 66 milhões, sabe, Silicon Valley, são todas as comunidades pequenas. Uma coisa sobre isso que eu acho interessante, não sei se o senhor vai achar também, é que eu moro em Santo Amaro, o Caetano Veloso é de Santo Amaro, né, e ele ficou famoso por, por, da Tropicália, misturar o rock com os ritmos, com o samba, etc, etc, só que em Santo Amaro, por ser uma cidade pequena, que está afastada dos grandes centros, eu conheci um maestro, que era maestro do filhomônico local, que ele me disse que na década de 60, em 62, ele tinha uma banda de rock que tocava rock em Bossa Nova, a divisão dos modos de vida não acontecia no interior, era tudo misturado, Tá bom, é muito interessante, eu já vou tomar uma nota, estou muito bom, hoje em dia, por exemplo, onde estou vivendo, aqui para o Alto, na cidade de 66 mil, cuja 14 mil são alunos e empregados de Stanford, mas é suburbano, suburbano, diferente da província tradicional, mas o que eu acho interessante é que com a excepção de Columbia University, não existe uma universidade de ponta mundial, dos primeiros 25, numa cidade de mais de um milhão, um milhão, hoje em dia, não é muita coisa, quer dizer que, mas parece que concentração cultural e intelectual e metrópolis não vai juntos, é super, super interessante, por exemplo, aquele idiota do Heidegger, mas o Heidegger sempre estava em cidades pequenas, ele cultivava, tinha uma coisa bem kitsch de cultivar tudo isso, tem aquele artigo sobre a província que é absolutamente horrível, mas factualmente, sempre ficou em lugares pequenos e o que está dizendo do Caetano, parece interessante, que são pequenas demais para você poder sobreviver sem misturar, você tem que misturar. Sim, e no Rio, a Bossa Nova era um modo de vida e o Roque era outro modo de vida dos jovens, lá não, em Santa Mara era tudo misturado. Estou referindo a isso, mas no fundo pequeno, onde você vai encontrando as mesmas pessoas inevitavelmente tem que misturar, tem que fazer compromissos nesse sentido, sem que seja compromisso. Querido, agora vou explicar sobre a província, porque tem um capítulo sobre a cidade de Weimar, o Weimar na Idade do Goethe teve 6.500 habitantes e de repente é o centro intelectual da Europa, incrível, completamente incrível. E logo, ao redor de 1850, nada, mas é um momento que tudo aconteça em Weimar. E aí, gente, espero que quem chegou até aqui tenha gostado do episódio e da nossa conversa com o professor Gumbrast. Eu vou rememorar primeiro as indicações do professor Gumbrast e depois eu vou fazer as minhas indicações para fechar o episódio. O professor Gumbrast indicou como filme a trilogia O Poderoso Chefão. Como livro, ele indicou O Homem Sem Qualidades do Robert Muzil, embora tenha falado também de Grandes Setor Veredas de Guimarães Rosa. Canções, ele lembrou Janis Joplin, Me and Bob Magie, Someone Like You de Adele, Mozart e Carlos Gardel. Eu vou recomendar alguns livros do professor Gumbrast, três livros dele que estão em português e são fáceis de encontrar. Atmosfera, Ambiência e Estímulo sobre um potencial oculto da literatura tem um capítulo sobre a Janis Joplin, que eu acho interessante para casar com a conversa de hoje. Dois outros livros apontam para particularidades e caminhos diversos do trabalho do professor Gumbrast. O livro Em 1926, Vivendo no Limite do Tempo, é uma obra muito estranha, porque o professor Gumbrast escolheu esse ano de 1926 como mote para uma narrativa, para um painel deste ano em que você não teve grandes acontecimentos históricos como marcantes desse período. Então ele escolheu um ano que seria potencialmente esquecido para tentar narrar ou descrever. Também indico Produção da Presença, O que o Sentido não consegue transmitir, que é um livro importante dentro da construção da obra teórica do professor Gumbrast. É importante indicar também sobre as nossas discussões sobre metafilosofia, o espaço da filosofia na academia, o artigo O Ensino e Prática da Filosofia na Universidade, segundo Ernst Tuggerhardt, escrito pelo professor Ernst Tuggerhardt e pelo professor José Crisóstomo de Souza, disponível na internet facilmente na revista Filósofos. Do professor Luiz Costa Lima, que foi mote da nossa conversa também, de hoje, eu vou indicar dois livros, Frestas, A Teorização em um País Periférico, de 2013, e O Redemunho do Horror nas Margens do Ocidente. Esses dois livros dão um caminho para a gente pensar a descolonização, o lugar da teorização na periferia, o lugar da ficção na periferia. Você pode encontrar também uma série de vídeos com o professor Luiz Costa Lima na internet em que ele fala sobre a construção da obra dele. O podcast Filosofia Pop é um podcast quinzenal que aborda a filosofia como parte da cultura. Eu espero que vocês continuem esse diálogo com a gente através dos nossos outros canais. A gente tem canal no YouTube, perfil no Twitter, página no Facebook, no Instagram e tem um e-mail também que você pode entrar em contato com a gente que chama justamente contato arroba filosofia pop.com.br Deixe seu comentário nas nossas redes sociais faça chegar o episódio para mais gente que vocês ajudam o nosso trabalho a alcançar um público maior e atingir uma maior repercussão. Então, é isso. Voltamos na próxima semana e continuaremos então com nossos episódios quinzenais. Um abraço para todos vocês e até. Ei, gostou do nosso episódio? Apoie a gente lá no Catarse. É só 5 reais por mês o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me barra filosofia underline pop e não pode ser e não pode ser. Obrigado.